Música Há uma estratégia, obviamente como envolve fiscalização, o poder polícia tem uma série de informações reservadas, há uma estratégia de fortalecimento da ação federal na Amazônia. A Força Nacional de Segurança criou uma companhia ambiental dedicada às questões ambientais e é essa companhia que trabalha em parceria com os fiscais do Ibama. Quem está no dia a dia da Amazônia, além da Polícia Federal, além da Polícia Rodoviária Federal, além da BIM, enfim, da Sensipan, tem toda uma estratégia federal. Então, é uma estratégia nossa de fortalecimento e de ampliação da força. E o Fundo da Amazônia é um instrumento que foi usado para esse fortalecimento. Então, isso implica uma revisão de procedimentos de fiscalização, uma ampliação do raio de fiscalização da Força Nacional em parceria com o Ibama, como, da mesma maneira, o Ibama ampliou os seus instrumentos, por exemplo, a força de helicópteros, uma série de coisas que o Ibama mudou. Nós fizemos uma revisão de aperfeiçoamento de procedimentos, exatamente porque nós estamos conseguindo reduzir o desmatamento e nós temos que acabar o desmatamento ilegal na Amazônia. Ministra, o custo de oportunidade para o produtor manter a floresta em pé, manter as áreas de proteção ambiental é muito alto, ainda não vale a pena. Existe alguma política econômica que o governo está traçando para que a preservação das florestas nas propriedades rurais seja mais vantajosa, mais possível? Bom, primeiro é o seguinte, tem que cumprir a lei. O Brasil tem uma lei chamada Código Florestal que estabelece os limites de vegetação nativa em cada propriedade, pública ou privada. Então, não é a questão de custo de manter a floresta em pé. Cumpra-se a lei do país. Segundo, obviamente, o Código Florestal trabalha a obrigação de restauração em função dos passivos ambientais. Para isso, o produtor rural tem que fazer o cadastro ambiental rural. O governo federal, nós fizemos a reunião em parceria com o secretário de meio ambiente do país e o secretário de agricultura do país, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, com a Ministra Cátia Abreu, e o governo federal está colocando uma nova estratégia de mobilização das pessoas para que faça o cadastro ambiental rural. A partir disso, é claro, também o Ministério do Meio Ambiente está divulgando uma proposta de plano nacional de recuperação da vegetação nativa. Está na internet, eu lancei isso no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, é óbvio que nós vamos regulamentar, tudo tem que regulamentar o Código Florestal, que trata de instrumentos econômicos, exatamente para assegurar que aquele que protege, que assegura os serviços ambientais, por exemplo, a incremento da oferta de água, tenha um reconhecimento disso na sua vegetação, na sua propriedade. Agora, isso é adicional a cumprir a lei. Há um cumprimento da lei, tem que se cumprir a lei desse país e foi pactuado democraticamente. A ministra Cátia Abreu disse que, nessa segunda-feira, que 60% das propriedades da Amazônia já tem o cadastro ambiental rural. Eu queria que a senhora confirmasse se isso é certo ou não. Quantos por cento desses 60% já estão validados e quanto que já estão ligados ao prato? Bom, tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto... Eu torno disponível para a ministra Cátia Abreu a atualização do cadastro ambiental rural. O estado que mais fez cadastro ambiental rural até agora foi o Mato Grosso, e tem cerca de 70% das propriedades já cadastradas. E o estado que menos fez é o estado do Rio Grande do Sul. É muito interessante olhar isso, porque há realmente um engajamento dos estados da Amazônia de buscar a regularização ambiental. O Acre está fazendo o seu trabalho, o Pará continua fazendo, embora temos que fazer o que a gente chama conformação do sistema deles, porque tem esse problema na base, mas isso já foi resolvido tecnologicamente falando. O Maranhão ainda está aquém do que poderia estar, mas enfim, e Rondônia também. Há um trabalho sendo feito, e isso significa que nós temos cerca de um pouco mais de 130 milhões, 130 e 40 milhões de hectares, na base de um total de 329 milhões de hectares. Isso é um lado da questão. Isso na Amazônia? Isso no Brasil inteiro. Lembrando o seguinte, que as grandes propriedades, que representam 10% do total das propriedades, mas são 78% do território agrícola nesse país, elas, ao entrarem na base do cadastro, elas representam extensão territorial. Os outros 22% de território que tem a ver com 80%, 90% das propriedades rurais, são os pequenos. Esse, sim, devem fazer o cadastramento ambiental rural com uma visão mais célebre do que está acontecendo hoje, particularmente nos estados do sul. Santa Arina tem avanços, Paraná tem avanços, mas o Rio Grande do Sul é surpreendente que tenha menos de 1% feito. Minas Gerais está andando bem, Rio de Janeiro também, São Paulo tem avanços expressivos. Então, os estados, Bahia também está dando celeridade para aquele oeste baiano, onde tem a produção de alimentos, onde tem a expansão da soja. Enfim, há uma mobilização, foi isso que os secretários de Meio Ambiente falaram, os secretários de Cultura, e um esforço de todos fazerem o CAR. Sem o CAR, não tem como fazer o PRA. O PRA, o governo federal já definiu o regulamento. Os estados, lembram que a competência de CAR e de PRA é dos estados, pela lei, e dos municípios. Nós trabalhamos em apoio a essa federação. E, obviamente, se não fizer o CAR, eu não consigo dizer o que eu tenho que estimar, o que eu tenho que recuperar, onde eu tenho que recuperar, a quantidade, e, portanto, qual é a base de programa de recuperação ambiental. Então, há um esforço, uma orientação do governo federal de veicular informações para que todos façam cadastro ambiental rural, e, paralelamente, a gente começa a trabalhar um programa de recuperação ambiental no país. Mas esses 60% na Amazônia se confirma? Eu não tenho esse número fechado. Ela pode ter recebido isso, eu não li esse número, mas eu sei, ontem que eu despachei sobre esse assunto, que nós estamos avançando de maneira expressiva no estado do Mato Grosso. Estado do Mato Grosso esse, que também o IBAMA acabou de pegar desmatamento em área embargada. Ou, perdão, plantação, soja produzida em área embargada. Então, é muito interessante. O próprio estado que avança, tem gente, a própria secretária do Estado deu uma entrevista dizendo que não é possível que isso aconteça. Então, é óbvio que nós temos que punir, com rigor da lei, aqueles que descumprem a lei e, obviamente, usar a lei para aqueles que estão cumprindo a lei, criar iniciativas, saídas, para que eles possam recuperar e ter a produção de alimentos de maneira sustentável. A senhora deu um recado para quem desmata ilegalmente na Amazônia. Que recado foi esse? Bom, estão cometendo crime ambiental, e mais do que estão cometendo crime ambiental, é algo inaceitável para a sociedade brasileira. O mundo inteiro se mobiliza por fim do desmatamento ilegal. É algo que nós não precisamos produzir alimentos com base em desmatamento ilegal. Não é só na Amazônia, não. No país inteiro. O Brasil tem instrumentos, tem instrumentos de política ambiental, instrumentos de planejamento, instrumentos da política agrícola, para lidar com isso, protegendo o meio ambiente e incrementando a produção de alimentos. Então, quem insiste, está aí a prisão do maior desmatador da Amazônia. Tinha gente, eu cheguei a ouvir, gente me dizendo que isso seria impossível. Foram dois anos e meio de trabalho dedicado à Polícia Federal, das Forças de Inteligência, do IBAMA, da Força Nacional de Segurança, etc., para prender. Prenderemos outros. Outras investigações estão em curso. Outras quadrilhas, como a Polícia Federal fez referência, que hoje o desmatamento ilegal é um crime organizado, ou seja, é financiado por fontes de recursos, não só relacionadas à Amazônia, outras quadrilhas estão sendo investigadas. Como nós também prendemos funcionários do IBAMA, prendemos funcionários de órgãos ambientais e estaduais, que praticam corrupção, que praticaram corrupção, infelizmente. Então, há hoje um sistema de investigação, de parceria. O IBAMA instrui os processos criminais junto com a Polícia Federal, uma parceria com o Ministério Público Federal, aos táxis dos assentamentos que o INCRA está cumprindo, ao esforço de regularização do cadastro ambiental com o INCRA em relação aos assentamentos rurais. Então, há uma estratégia, obviamente, muito disso tem caráter sigiloso, porque se fala de fiscalização, de inteligência, de polícia, etc., as questões investigativas, mas a determinação do Governo Federal é acabar com a ilegalidade. Então, nós não estamos só querendo atingir a meta do desmatamento, nós temos que acabar com o desmatamento ilegal. E, para isso, só se acaba se a sociedade tiver compromisso de acabar. Então, não adianta só eu fiscalizar. Tem que ter um compromisso de acabar na ponta. Tem que ter um compromisso de promover um desenvolvimento sustentável daquela região e colocar o debate em outra forma. E é por aí que nós também estamos levando novas discussões que vão acontecer ao longo de 2015. Ministra, esse reforço na fiscalização faz parte do PPCDAN e existe alguma expectativa de redução de desmatamento esse ano? Bom, primeiro, toda a estratégia faz parte do PPCDAN, porque o PPCDAN é dedicado à questão da fiscalização, à parte expressiva. Mas isso tem a ver com o GGI, com o arranjo que foi montado desde 2011, esse novo conjunto, como o ministro Cardoso fez, de articulação entre os órgãos federais. Segundo, nós trabalhamos, sim, com a expectativa de redução de desmatamento. As pessoas sinalizam, a mídia tem, ah, porque tem alerta de desmatamento aumentou. Vai ser que nem o ano passado, eu espero. Todo mundo diz que é aumentar o desmatamento, os alertas subiram e nós reduzimos mil quilômetros quadrados. O que eu posso assegurar é que todo o aparato de fiscalização federal está no campo. Tá tudo.